Eu não me perdi, estou me recuperando O azul do céu, o céu, gostei demais de te ver alegre O vento forte carregando aquela flor Eu não me perdi, estou me recuperando Chegou, chegou, chegou meu grande amor Eu não me perdi, estou me recuperando O azul do céu, o oceano, gostei demais de te ver alegre O vento forte carregando aquela flor Eu não me perdi, estou me recuperando Chegou, chegou, chegou meu grande amor Quero ser para você algo maior Simplesmente quero te amar Posso sentir os seus abraços Desde que eu não me decepcioni Te levar ao infinito Para sentir muito bem Quero para sempre você E sentir lá nos meus braços Para sempre eu e você Para sempre eu e você Para sempre eu e você Eu não me perdi, estou me recuperando O azul do céu, o céu, o céu, gostei demais de te ver alegre O vento forte carregando aquela flor Eu não me perdi, estou me recuperando Chegou, 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 chegou Chegou, 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 meu grande amor Eu não me perdi, estou me recuperando No azul do céu, o oceano, gostei demais de te ver alegre O vento forte carregando aquela flor Eu não me perdi, estou me recuperando Chegou, 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 meu grande amor Quero ser para você algo maior Simplesmente quero te amar Posso sentir os seus abraços Desde que eu não me decepcione Te levar ao infinito Para sentir muito bem Quero para sempre você E sentir lá nos meus braços Para sempre eu e você Faz alguns anos Que podemos pensar tão bem Abraços e o melhor por ocasião Quando relacionados podemos acreditar na perfeição Foi assim que no dia seguinte eu reparei O quanto é perfeito sair e pensar melhor Nas alternativas Uma imagem de perfeito alinhamento Já faz alguns anos Já faz alguns anos que podemos pensar tão bem Abraços e o melhor por ocasião Já faz alguns anos que podemos pensar tão bem Abraços e o melhor por ocasião Quando relacionados podemos acreditar na perfeição Foi assim que no dia seguinte Foi assim que no dia seguinte eu reparei O quanto é perfeito alinhamento O quanto é perfeito sair e pensar melhor Por ocasião Já faz alguns anos que podemos pensar tão bem Já faz alguns anos que podemos pensar tão bem Abraços e o melhor por ocasião Foi assim que no dia seguinte eu reparei Foi assim que no dia seguinte eu reparei O quanto é perfeito sair e pensar melhor E no dia seguinte eu reparei O quanto é perfeito alinhamento Eu reparei Já faz alguns anos que podemos pensar tão bem Abraços e o melhor por ocasião E no dia seguinte eu reparei Já faz alguns anos que podemos pensar tão bem Abraços e o melhor por ocasião Quando relacionados podemos acreditar na perfeição Foi assim que no dia seguinte eu reparei O quanto é perfeito sair e pensar melhor nas alternativas Uma imagem de perfeito alinhamento Bem sucedida como amante do que é certo Eu lhe apresento as formas melhores de alcançar o equilíbrio O cristão tem de estar acima de tudo Como a magia dos milagres pode alcançar as melhores condições do tanto É bom ser amado assim como é melhor não ter erros Surge um amplo convívio social para alcançar a plenitude É bom ser amado assim como é melhor não ter erros Bem sucedida como amante do que é certo Eu lhe apresento as formas melhores de alcançar o equilíbrio O cristão tem de estar acima de tudo Como a magia dos milagres pode alcançar o equilíbrio Assim como é melhor não ter erros Surgiu um amplo convívio social para alcançar o equilíbrio É bom ser amado assim como é melhor não ter erros Surge um amplo convívio social para alcançar o equilíbrio É bom ser amado assim como é melhor não ter erros É bom ser amado assim como é melhor não ter erros Para alcançar o equilíbrio Bem sucedida como amante do que é certo Eu lhe apresento as formas melhores de alcançar o equilíbrio O cristão tem de estar acima de tudo Como a magia dos milagres pode alcançar as melhores condições do topo É bom ser amado, assim como é melhor não ter erros Surge um amplo convívio social para alcançar a plenitude É bom ser amado, assim como é melhor não ter erros Vejo o sol na praia, tua sandália molhar No teu rosto, garota pequena e uma melodia no seu falar De cantos o batido do meu coração Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz Me aqueço com seu fogo Palavras benditas vindas do seu coração Não há mais que fugir daqui Sou eu na canção Sou eu na canção Mas é claro que o tempo passa E de repente aqui estamos tão sós Carentes de amor Carentes de amor E que jamais desistiremos Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz Vejo o sol na praia, tua sandália molhar No teu rosto, garota pequena e uma melodia no seu falar De cantos o batido do meu coração Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz Me aqueço com seu fogo Palavras benditas vindas do seu coração Do seu coração Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz E aqueço com seu fogo E aqueço com seu fogo Palavras benditas vindas do seu coração Não há mais que fugir daqui Sou eu na canção Sou eu na canção Sou eu na canção Mas é claro que o tempo passa E de repente aqui estamos tão sós Carentes de amor Carentes de amor Nós que jamais desistiremos Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz Sua presença me trouxe um lírio transparente com sua voz O vento lá fora sussurra teu nome Como espinho de saudade Que dói no peito devagar Não há nos olhos Lágrimas O tempo fez secar Dentro e fora Chove formando um novo oceano O amor entrou no peito devagar Andando entre bosques e florestas Em tudo se ver expressar Por onde vou Levo nas mãos esta flor que tem espinhos Feito um sonho de alegria Com você quero acordar Por onde vou Levo nas mãos esta flor que tem espinhos Feito um sonho de alegria Com você quero acordar Dentro e fora Dentro e fora Chove formando um novo oceano Dentro e fora Chove formando um novo oceano O amor entrou no peito devagar Andando Andando entre bosques e florestas Em tudo se ver expressar Em tudo se ver expressar Por onde vou Eu levo nas mãos Eu levo nas mãos esta flor que tem espinhos Feito um sonho de alegria Feito um sonho de alegria Com você quero acordar O vento lá fora O vento lá fora Sussurra teu nome Como espinho de saudade Que dói no peito devagar Não há nos olhos Lágrimas Mas... O tempo O tempo fez secar Dentro e fora Chove formando um novo oceano O amor entrou no peito devagar Andando entre bosques e florestas Em tudo se ver expressar Por onde vou, levo nas mãos esta flor que tem espinhos Feito um sonho de alegria, com você quero acordar Por onde vou, levo nas mãos esta flor que tem espinhos Feito um sonho de alegria, com você quero acordar Dentro e fora, chove formando um novo oceano O amor entrou no peito devagar Andando entre bosques e florestas Em tudo se ver expressar Ainda cedo, fique um pouco mais Está frio lá fora, é um moço rota seguro Preferem seguir sua consciência Desde que se fale bem dos seus sentimentos Querida graça Ele se defendeu dos mãos Enquanto os braços estão abertos Para mais carinhos Para mais carinhos Na verdade premiada de suas emoções Preferem seguir sua consciência Desde que se fale bem dos seus sentimentos Querida graça Querida graça Ainda cedo, fique um pouco mais Está frio lá fora, está frio lá fora Está frio lá fora, é um moço rota seguro Preferem seguir sua consciência Preferem seguir sua consciência Desde que se fale bem dos seus sentimentos Querida graça Querida graça Querida graça Ele se defendeu dos mãos Enquanto os seus braços estão abertos Para mais carinho Na verdade premiada de suas emoções Querida graça Preferem seguir sua consciência Desde que se fale bem dos seus sentimentos Querida graça Ainda cedo, fique um pouco mais Está frio lá fora, é um moço rota seguro Querida graça Preferem seguir sua consciência Preferem seguir sua consciência Desde que se fale bem dos seus sentimentos Querida graça Ele se defendeu dos mãos Enquanto os braços estão abertos Para mais carinho Verdade premiada de suas emoções Preferem seguir sua consciência Preferem seguir sua consciência Desde que se fale bem dos seus sentimentos Querida graça Ainda cedo, fique um pouco mais Está frio lá fora, é um moço rota seguro Preferem seguir sua consciência Querida graça Desde que se fale bem dos seus sentimentos Querida graça Ele se defendeu dos mãos Enquanto os seus braços estão abertos Para mais carinho Enquanto os braços estão abertos Enquanto os braços estão abertos Para mais carinho Para mais carinho Lá fora É almoço rota seguro Direitos e liberdade E uma conquista superior E uma conquista superior Daqui para a frente Chega a sua vez Se o mar agitar Ainda assim eu posso crer Todos os motivos Todos os motivos Para acreditar no amor de Deus Mas talvez seja sintoma dramático O seu liberalismo e seu amor Em hipóteses de contradições sentimentais Direitos e liberdade Direitos e liberdades E uma conquista superior Daqui para a frente Chega a sua vez Se o mar agitar Ainda assim eu posso crer Todos os motivos para acreditar no amor de Deus Mas talvez seja sintoma dramático O seu liberalismo e seu amor É hipóteses de contradições sentimentais Direitos e liberdades E uma conquista superior Daqui para frente chega a sua vez Se o mar agitar Ainda assim eu posso crer Todos os motivos para acreditar no amor de Deus Direitos e liberdades E uma conquista superior Daqui para frente chega a sua vez Se o mar agitar Ainda assim eu posso crer Todos os motivos para acreditar no amor de Deus Mas talvez seja sintoma dramático O seu liberalismo e seu amor É hipóteses de contradições sentimentais Direitos e liberdades E uma conquista superior E uma conquista superior Daqui para frente chega a sua vez Se o mar agitar Ainda assim eu posso crer Todos os motivos para acreditar Todos os motivos para acreditar No amor de Deus Mas talvez seja sintoma dramático Mas talvez seja sintoma dramático O seu liberalismo e seu amor É hipóteses de contradições sentimentais Direitos e liberdades E uma conquista superior Daqui para frente chega a sua vez Como a pessoa perde o seu discernimento O que fazer diante de uma situação Quando eu quero Quando eu quero Tirar os pés do chão E sonhar com os seus prazeres E a rainha céu some Ao topo da plenitude Situação tranquila do soberanismo Mundial De alcançar o céu de querubins Nas nuvens brancas Nas nuvens brancas do clarão Quando eu quero Tirar os pés do chão E sonhar com os seus prazeres E a rainha céu some Como a pessoa perde o seu discernimento O que fazer diante de uma situação Quando eu quero Tirar os pés do chão E sonhar com os seus prazeres E a rainha céu some Ao topo da plenitude Situação tranquila do soberanismo mundial De alcançar o céu de querubins Nas nuvens brancas do clarão Quando eu quero Tirar os pés do chão E sonhar com os seus prazeres E a rainha céu some E sonhar com os seus prazeres Como a pessoa perde o seu discernimento O que fazer diante de uma situação Quando eu quero Quando eu quero Tirar os pés do chão E sonhar com os seus prazeres E a rainha céu some Ao topo da plenitude Ao topo da plenitude Situação tranquila do soberanismo mundial De alcançar De alcançar o céu de querubins Nas nuvens brancas do clarão Quando eu quero Tirar os pés do chão E sonhar com os seus prazeres E a rainha céu some Ao topo da plenitude E a rainha céu some E a rainha céu some De alcançar De alcançar o céu de querubins De alcançar o céu de querubins Nas nuvens brancas do clarão Quando eu quero Tirar os pés do chão E sonhar com os seus prazeres E a rainha céu some Estilo centralizador Cheio de estima Estou perto de tu Envolvendo o banho com a rima Para te ter aqui Manifestação total da paixão E quero um pouco mais de tudo isso Tão simples assim Como o cheiro doce de seu perfume Parece que nada muda Mas sempre retenho a felicidade De outras formas boas Para me entregar para você Estilo centralizador Cheio de estima Estou perto de tu Envolvendo o banho com a rima Para te ter aqui Estilo centralizador Estilo centralizador Cheio de estima Estou perto de tu Envolvendo o banho com a rima Para te ter aqui Estilo centralizador Estilo centralizador, cheio de estima, estou perto de tu, envolvendo um brilho e correndo para te ter aqui. Estilo centralizador, cheio de estima, estou perto de tu, envolvendo um brilho e correndo para te ter aqui. Manifestação total da paixão e quero um pouco mais de tudo isso, tão simples assim como o cheiro doce de seu perfume. Parece que nada muda, mas sempre retenho a felicidade de outras formas boas para me entregar para você. Estilo centralizador, cheio de estima, estou perto de tu, envolvendo um brilho e correndo para te ter aqui. Estilo centralizador, cheio de estima, estou perto de tu, envolvendo um brilho e correndo para te ter aqui. Manifestação total da paixão e quero um pouco mais de tudo isso, tão simples assim como o cheiro doce de seu perfume. Parece que nada muda, parece que nada muda, mas sempre retenho a felicidade de outras formas boas para me entregar para você. Estilo centralizador, cheio de estima. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um primeiro amor. A amplitude é real dos solos e bastidores, um espetáculo que com você pode apostar no sorriso. De segurança mesmo sem querer, te fiz acreditar em mais um beijo, a nossa família pode ter cuidado. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um primeiro amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um primeiro amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um primeiro amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um primeiro amor. A amplitude é real dos solos e bastidores, um espetáculo que com você pode apostar no sorriso. O desabafo é real e para você muito importa, o desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um primeiro amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um primeiro amor. A amplitude é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito importa, o desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um primeiro amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito obrigado, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. O desabafo é real e para você muitoξante por um segundo amor. O desabafo é real e para você muito importa, o seu fanatismo me conquista por um segundo amor. Aonde você se esconde, ultimamente não sei viver Em busca de novos sonhos, relembra o dia do adeus Veja que nada mudou, o tempo passou e não termina aqui Estive pensando em me calar, é mais forte que eu, está no ar Aonde você se esconde, ultimamente não sei viver Em busca de novos sonhos, relembra o dia do adeus Veja que nada mudou, o tempo passou e não termina aqui Estive pensando em me calar, é mais forte que eu, está no ar Veja que nada mudou, o tempo passou e não termina aqui Estive pensando em me calar, é mais forte que eu, está no ar Veja que nada mudou, o tempo passou e não termina aqui Estive pensando em me calar, é mais forte que eu, está no ar Aonde você se esconde, ultimamente não sei viver Em busca de novos sonhos, relembra o dia do adeus Em busca de novos sonhos, relembra o dia do adeus Veja que nada mudou, o tempo passou e não termina aqui Estive pensando em me calar, é mais forte que eu, está no ar Veja que nada mudou, o tempo passou e não termina aqui Estive pensando em me calar, é mais forte que eu, está no ar Veja que nada mudou, o tempo passou e não termina aqui Estive pensando em me calar, é mais forte que eu, está no ar Aonde você se esconde, ultimamente não sei viver Em busca de novos sonhos, relembra o dia do adeus Veja que nada mudou, o tempo passou e não termina aqui Estive pensando em me calar, é mais forte que eu, está no ar Vergonhoso retrocesso e não pude entender Dá saudades e dói, dói demais Perdi o atestado em telegrama Mais mil cartas foram em tua direção Agraciados, ó Deus, de plenitude outra vez Te escrevo assim, mil melodias Mais mil cartas foram em tua direção Agraciados, ó Deus Agraciados, ó Deus, de plenitude outra vez Te escrevo assim, melodias Bela e varicela Bela e varicela Aprendemos a diagnosticar Por o Senhor foi feliz assim Traga graça Traga graça e paz Traga graça e paz Por o canto afim Vergonhoso retrocesso E não pude entender Dá saudades e dói, dói demais Perdi o atestado em telegrama Perdi o atestado em telegrama Mais mil cartas foram em tua direção Agraciados, ó Deus, de plenitude outra vez Te escrevo assim, mil melodias Mais mil cartas foram em tua direção Agraciados, ó Deus, de plenitude outra vez Te escrevo assim, mil melodias Bela e varicela Aprendemos a diagnosticar Por o Senhor foi feliz assim Traga graça e paz Por um canto afim Vergonhoso retrocesso E não pude entender Dá saudades e dói, dói demais Perdi o atestado em telegrama Mais mil cartas foram em tua direção Agraciados, ó Deus, de plenitude outra vez Te escrevo assim, mil melodias Mais mil cartas foram em tua direção Agraciados, ó Deus, de plenitude outra vez Te escrevo assim, mil melodias Bela e varicela Aprendemos a diagnosticar Por o Senhor foi feliz assim Por o Senhor foi feliz assim Traga graça e paz Dói demais Dói demais Perdi o atestado em telegrama Mais mil cartas Mais mil cartas foram em tua direção Agraciados, ó Deus Agraciados, ó Deus, de plenitude outra vez Te escrevo assim, mil melodias Fopela e varicela Fopela e varicela Aprendemos a diagnosticar Por o Senhor foi feliz assim Sabia cantou Um pássaro cantou A decência que existe em alguém que partiu Sabia cantou Um pássaro cantou Um pássaro cantou A decência que existe em alguém que partiu Conta pra eu qual teu nome Este anjo que me quer tão bem E leva-me em pleno leve sorriso A perfeição e a esperança É preciso mais que uma vida É preciso mais que uma vida De alegria De alegria Sabia cantou Um pássaro cantou A decência que existe em alguém que partiu Sabia cantou Um pássaro cantou Um pássaro cantou A decência que existe em alguém que partiu Sabia cantou Um pássaro cantou A decência que existe em alguém que partiu Sabia cantou Um pássaro cantou A decência que existe em alguém que partiu Conta pra eu Conta pra eu qual teu nome Este anjo que me quer tão bem E leva-me em pleno leve sorriso A perfeição e a esperança Eu preciso mais que uma vida De alegria De alegria De alegria Sabia cantou Um pássaro cantou Um pássaro cantou A decência que existe em alguém que partiu Sabia cantou Um pássaro cantou A decência que existe em alguém que partiu Sabia cantou Um pássaro cantou A decência que existe em alguém que partiu Controle suas refeições E abre a janela Pois o dia hoje brilha intenso Ao final de um ano Desnunda a realidade E faz parte de um romance sóbrio Ainda é tempo de contar Bençãos de contentamento Desnunda a realidade Faz parte de um romance sóbrio Ainda é tempo de contar Bençãos de contentamento Uma manifestação faz trazer alegria E traz muito prazer Como sempre Olhos fascinantes Controle suas refeições E abra a janela Pois o dia hoje Pois o dia hoje Faz parte de um romance sóbrio Faz parte de um romance sóbrio Ainda é tempo de contar Bençãos de contentamento Bençãos de contentamento Bençãos de contentamento Desnunda a realidade E faz parte de um romance E faz parte de um romance sóbrio Ainda é tempo de contar Bençãos de contentamento Bençãos de contentamento Bençãos de contentamento E faz parte de um romance sóbrio Tudo continua Desde que possamos combinar Acesse seu computador Acesse seu computador E me escreva um romance Nos cineminhas Nossas redes sociais Seus interesses são perfeitos Garota fantástica Mais de uma alegria Para não solucionar A tua esperança Em parar de chorar E proteja a própria vida Canção nova São teus lápis coloridos Pois o teu prêmio E os nossos projetos de paz E proteja a própria vida Canção nova São teus lápis coloridos Pois o teu prêmio E os nossos projetos de paz Tudo continua Desde que possamos combinar Acesse seu computador E me escreva um romance Os cineminhas Nossas redes sociais Seus interesses São perfeitos Garota fantástica Mais de uma alegria Para não parar De solucionar A sua esperança Em parar de chorar E proteja a própria vida Canção nova São teus lápis coloridos Pois o teu prêmio E os nossos projetos de paz E proteja a própria vida E proteja a própria vida Canção nova São teus lápis coloridos Pois o teu prêmio E os nossos projetos de paz Tudo continua Desde que possamos combinar Desde que possamos combinar Acesse seu computador E me escreva um romance Nos cineminhas Nossas redes sociais Seus interesses Seus interesses São perfeitos Garota fantástica Mais de uma alegria Para não Parar de solucionar As tua esperança Em parar de chorar E proteja a própria vida E proteja a própria vida Canção nova São teus lápis coloridos Pois o teu prêmio E os nossos projetos de paz E proteja a própria vida E proteja a própria vida Canção nova São teus lápis coloridos Pois o teu prêmio E os nossos projetos de paz E proteja a própria vida E proteja a própria vida Canção nova São teus lápis coloridos Pois o teu prêmio E os nossos projetos de paz Tudo continua Desde que possamos combinar Acesse seu computador E me escreva um romance Nos cineminhas Nossas redes sociais Seus interesses Seus interesses são perfeitos Garota fantástica Mais de uma alegria Para não parar de solucionar A tua esperança Em parar de chorar Bem-vindo seja A sua própria casa Os dias da aurora Tranquilo Tranquilo a sua permanência Ao topo da eternidade Essência de sabedoria Humildade maior A qual se encerra A luz e fé Como se voltasse A frequência sossegada Do balé Específico Específico O que é possível Determinada A função Ao topo da eternidade Essência de sabedoria Humildade Humildade maior A qual se encerra Os prazer Os prazeres voltassem Um por um Desde que possamos Alcançar O nosso brilho ideal Para uma fase tão madura Bem-vindo Bem-vindo seja A sua própria casa Os dias da aurora Tranquilo a sua permanência Ao topo da eternidade Ao topo da eternidade Essência de sabedoria Humildade maior A qual se encerra A luz e fé Como se voltasse A frequência sossegada Do balé É Específico O que é possível Determinada A função Ao topo da eternidade É Essência de sabedoria Humildade maior A qual se encerra Os prazeres voltassem Um por um Desde que possamos Alcançar O nosso brilho ideal Para uma fase tão madura Bem-vindo seja Seja a sua própria casa Os dias da aurora Tranquilo a sua permanência Ao topo da eternidade Essência de sabedoria Humildade maior A qual se encerra A luz e fé Como se voltasse A frequência sossegada Do balé Específico O que é possível Determinada A função Ao topo da eternidade Essência de sabedoria Humildade maior A qual se encerra Os prazeres voltassem Um por um Desde que possamos Alcançar O nosso brilho ideal Para uma fase tão madura Bem-vindo seja A sua própria casa A sua própria casa Os dias da aurora Tranquilo a sua permanência Ao topo da eternidade Essência de sabedoria Humildade Humildade maior A qual se encerra A luz e fé Como se voltassem A frequência sossegada Do balé Específico Que ele mostra O que é possível Determinar da função Que é que tem? Que é que tem? Que que tem no paraíso Sem você Que é que tem? Que é que tem? Que é que tem no paraíso Sem você Sem você não existe a alegria Por o contrário, é solidão Sendo assim viverei ainda Que eu não possa te ver Que eu não possa te ter Contemplando a rosa dourada Como ilusão Pra cortejar o Natal Os dias seguem Coloridos e normal Que é que tem? Que é que tem? Que é que tem no paraíso? Sem você Que é que tem? Que é que tem? Que é que tem no paraíso? Sem você Que é que tem? Que é que tem no paraíso? Sem você Sem você Sem você não existe a alegria Por o contrário, é solidão Que é que tem no paraíso? Que é que tem no paraíso? Sem você 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 Que é que tem no paraíso? Que é que tem no paraíso? Sem você Que é que tem no paraíso? Que é que tem no paraíso? Que é que tem no paraíso? Sem você Sem você não existe alegria Por o contrário, é solidão Sendo assim viverei ainda Que eu não possa te ver E com a genética posso concordar Que é fantástico E que maravilha poder continuar crendo outra vez Funciona como uma plataforma O seu instinto e toda a sua função de perdoar Quem quer aprender tem preços acessíveis A maior dificuldade ainda é de convencer as pessoas De que vale mais acreditar com a esperança A maior dificuldade ainda é de convencer as pessoas De que vale mais acreditar com a esperança E com a genética posso concordar Que é fantástico E que maravilha continuar crendo outra vez Funciona como uma plataforma O seu instinto e toda a sua função de perdoar Quem quer aprender tem preços acessíveis A maior dificuldade ainda é de convencer as pessoas De que vale mais acreditar com a esperança A maior dificuldade ainda é de convencer as pessoas De que vale mais acreditar com a esperança E com a genética posso concordar Que é fantástico E que maravilha continuar crendo outra vez Funciona como uma plataforma O seu instinto e toda a sua função de perdoar Quem quer aprender tem preços acessíveis A maior dificuldade ainda é de convencer as pessoas De que vale mais acreditar com a esperança A maior dificuldade ainda é de convencer as pessoas De que vale mais acreditar com a esperança De que vale mais acreditar com a esperança De que vale mais acreditar com a esperança Quando vou orar Procuro sempre o bom E quando fecho os olhos Sinto aqui perto de mim Abro o coração Para as coisas que ele diz E quando fecho os olhos E quando fecho os olhos Sinto aqui perto de mim Cristo, Cristo Que seja sempre assim Traga a sua luz Me mostra o caminho para ser feliz Cristo, Cristo Posso ser feliz Traga a sua luz Traga a sua luz Me mostra o caminho para ser feliz Traga a sua luz Abro o coração para as coisas que ele diz E quando fecho os olhos Sinto aqui perto de mim Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, posso ser feliz Me mostra o caminho para ser feliz Quando vou orar Procuro sempre o bom E quando fecho os olhos Sinto aqui perto de mim Sinto aqui perto de mim Sinto aqui perto de mim Abro o coração Para as coisas que ele diz Me mostra o caminho para ser feliz Cristo, Cristo Cristo, Cristo Que seja sempre assim Me mostra o caminho para ser feliz Traga a sua luz Me mostra o caminho para ser feliz Me mostra o caminho para ser feliz Me mostra o caminho para ser feliz Quando vou orar Quando vou orar Procuro sempre o bom E quando fecho os olhos Sinto aqui perto de mim Abro o coração Para as coisas que ele diz E quando fecho os olhos Sinto aqui perto de mim Abro o coração Para as coisas que ele diz Cada vez mais jovem Possibilita encontrar todos em fim Guiados por a razão Incentivos e a emoção Agraciados são os sentimentos Melhor estar assim Peço do liberalismo De paz e plenitude Mundial urbano O lema agora é Inteligência artificial Sobretudo de querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever O lema agora é Inteligência artificial Sobretudo de querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever O lema agora é O lema agora é Inteligência artificial Sobretudo de querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever Cada vez mais jovem Possibilita Possibilita encontrar todos em fim Guiados por a razão Incentivos e a emoção Incentivos e a emoção Agraciados são os sentimentos Melhor estar assim Peço do liberalismo De paz e plenitude mundial urbano O lema agora é Inteligência artificial Sobretudo de querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever O lema agora é O lema agora é Inteligência artificial Sobretudo de querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever O lema agora é Inteligência artificial Sobretudo de querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever Cada vez mais jovem Possibilita encontrar todos em fim Guiados por a razão Incentivos e a emoção Agraciados são os sentimentos Melhor estar assim Peço do liberalismo De paz e plenitude mundial urbano O lema agora é Inteligência artificial Sobretudo de querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever O lema agora é Inteligência artificial Sobretudo de querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever O lema agora é Inteligência artificial Sobretudo te querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever Cada vez mais jovem Possibilita encontrar todos, enfim Guiados por a razão Incentivos e a emoção Agraciados são os sentimentos Melhor estar assim Eu sou do liberalismo De paz e plenitude mundial O lema agora é inteligência artificial Sobretudo te querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever O lema agora é inteligência artificial Sobretudo te querer O passaporte é relíquia É escola de letra para escrever